O achar e arredentor meu, Deus eluso Senhor, o consumidor Rio de arvas, marcas, morantes e talas Grato distância, dele ser curridos Do amor, ao favor da vida Do amor, ao Deus de amor sem medida Que pra si me irá levar, eu não mais irei chorar Que prazer te receber, em meu peito te esconder Para sempre irei cantar Que sentir razão não há Então vou tudo renunciar, renunciar Que sentir razão não há Sentir razão não há Sentir razão não há Sentir razão não há Rocha minha, arredentor meu, Deus eluso Senhor, o consumidor Filho de águas calmas, transbordantes e claras E me caso de esquecidão, te dizer com o que eu penso Todo amor, ao 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 Se eu cheguei no meu peito, te esconder, para sempre irei cantar, que sentir razão não há, então vou tudo renunciar, renunciar, que sentir razão não há, sentir razão não há, não. Sentir razão não há, sentir razão não há.